Vem comigo limpar esse freio só com esse produto aqui que é biodegradável e isento de solvente derivado de petróleo. Tu vai precisar de um limpa-freio, um pincel e água limpa. Agora a gente vai agitar o produto e aplicar numa distância de 10 cm aproximadamente. Produto aplicado com a ajuda do pincel a gente vai espalhar bem. Produto aplicado, a gente espalhou bem, agora a gente vai aguardar 2 minutinhos pra poder enxaguar. Agora é só enxaguar. Dá uma olhada nesse caldo sujo descendo. Nossa, que satisfatório! Prontinho! Com essa limpeza a gente restaurou a fricção do material de atrito. Quer saber mais? Acesse nossa parte. Com essa limpeza a gente vai aguardar 2 minutos pra poder enxaguar.